Sei que aí dentro Aumento raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Eu sei que errei Mas tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida e coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não escondo essa palavra Só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo De uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora de você chegar Sei que errei Mas tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida e cabeça doida Cabeça doida e coração na mão O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor De uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar Obrigado Obrigado Espumas ao vento Já se olhe, Neto Obrigado 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 Obrigado